Sem chudão, mas só no jogo, carinha altão na Globo Hora da bola rolar, Vasco e Barra Mansa na Globo pra você O Anderson Salles, que foi jogador do Doriva no Ituano Foi muito bem por lá, tá escalado aí no time titular Aí o primeiro impedimento do jogo Deixa eu movimentar aqui o Juninho Juninho, Vasco e Barra Mansa Jogo importante pro Vasco na parte de cima da tabela Contra o desesperado Barra Mansa, que não quer cair de jeito nenhum Boa noite, Alex, boa noite a todos Isso, obrigação do Vasco vencer o jogo Algumas mudanças que vão ser interessantes pra que a gente possa observar A entrada do Anderson Salles no lugar do Rodrigo Que já foi falado, do Gui na Azul na associação com o Serginho Alto Marcelo e o Rafael, o árbitro de hoje? 32 anos, um árbitro jovem, apenas 2 anos de quadro nacional Faz seu segundo jogo hoje no campeonato carioca Um sorceiro pra que saia bem, né? O futebol brasileiro precisa de árbitros jovens Precisa de caras novas na nossa arbitragem Vive esse desespero aí de tentar desgarrar da zona de rebaixamento O Leite tava impedido 6 minutos de jogo Vasco 0, Barra Mansa, 0 Globo A gente se liga em você Chegou a marcação do Wallace em cima dele Vai balançar pra cima Já conseguiu o bagunça, pediu a falta e a falta tá marcada Usou ali os braços Wallace, você Renato Marcini, enquanto o árbitro desta partida marcaria essa falta? Marcaria, antes de ver o replay marcaria Até quem marcou foi o auxiliar, tá muito perto, olha ali Os dois braços empurrando o atacante do Vasco, bem marcado Chutou cheio de dedos, portanto Aí o Tales, bola lá na esquerda, passou dele, tava posicionado ali em impedimento Pelo menos foi o que o Bandeira assinalou Dá pra Marcília Olha Já achei a mesma linha Agora não dá pra criticar o auxiliar Nós estamos aqui Olhando Vendo e revendo com recurso eletrônico Que ainda ficamos no achando No Big Brother Brasil E agora uma falta Na disputa de bola do Cristiano com o Eric Foca Acho que tá deixando o Barra Mansa chegar Então não dá vontade no ataque o Barra Mansa Não conseguiu fazer o gol dele não E o Barra Mansa vai se sentindo cada vez mais à vontade em São Januário Como nesse passe pro Jefferson Aí o Jefferson tocou, mas já não tá valendo nada Tava adiantado O número 11 do Barra Mansa No passe do Leandro Teixeira E é um jogador que trabalha com muita tranquilidade no meio campo Ninguém marca E ele vai distribuindo o jogo Aí o Tales, viu? Muito bem o Serginho no outro lado Atrás ele tem o Montoya Prefere o toque dentro Pro Bernardo Dudu tirou, mas já via O impedimento de Bernardo Dentro da área do Barra Mansa Você se reforçar então o Vasco Na opinião do Juninho E você agora Bem marcado Bem marcado Bem marcado pelo Michael Corrêa Excelente reforço pro Vasco É um atacante que Além de saber fazer gols Que participa Tem velocidade Tem força Fez um belo campeonato pela portuguesa E é um jogador que vai pegar a camisa e vai jogar Esse é um bom reforço Gilberto fica até o fim do ano Até o fim do ano então Aí o lançamento nas costas da defesa E tava impedido de novo o Jefferson Tava né Marcinho? Esse é mais fácil E tava mesmo Pra marcar em cima E valeu a pena apertar Porque conseguiu retomar a posse de bola O Bernardo levou a falta ali Levou O Abitro viu se Ia ter vantagem né Marcinho? Exatamente Foi muito correto Na interpretação do Rafael Silvano Ferreira da Silva Pra ser mais exato Ele esperou A lei da vantagem Que não concretizado Ele volta atrás e marca a falta Para não favorecer o infrator O Bernardo tinha passado pelo Diogo Esse aí Ele marcou falta Ele marcou falta do Thales Exatamente Não vi Honestamente não vi Eu pego uma bola Arriscar um drible O Montoy e o Bernardo Pra cartão Quem arriscou foi o Wallace Foi num carrinho perigosíssimo O Ney chegou antes Deu um toquinho Sobrou o cartão Bem aplicado Cartão bem aplicado Não adianta reclamar Não adianta dizer se pegou Ou não pegou O jogador tá caindo fora Pra não ser atingido O legislador é saco Ele colocou na regra Atingir Ou tentar atingir Agindo com imprudência São temerário Ou força desproporcional Pra proteger Quem tá jogando futebol Vitinho Dudu Vitinho Foi Derrubado pelo Guiaçu E o Bernardo tá bravo Tira-se, movimenta bem Um dos destaques aí Do Bahamance Nesse primeiro tempo Começou bem O Anderson Salles Tenta o lançamento Pro Montoya Lá na frente A falta tá marcada Globo, a gente se liga em você Vendo a disputa de bola ali Como o Romulo Veio puxando o braço Do Montoya Bem marcada a falta Vale a pena ficar ligado Leandro Teixeira Aí já tava impedido Mais uma vez O ataque do Bernardo Que tinha cheio de vontade Mas já tava tudo parado Tava ou não tava Vem Marcela Não estava Tava não, é? Não estava Mais uma vez pra você, Renato Aqui, ó No alto do vídeo O Ney É o Ney que dava condição de jogo Por isso tem que esperar um pouco Vem pro Cone Ih, apanhou da bola o Eric Foca Passou, deu Consegue pelo menos evitar a saída Mas não tem tempo pra mais nada 45 Apitou Rafael Silvano E terminou o primeiro tempo Zero Vasco Zero Barra Mansa Duas alterações então No time do Vasco Duas alterações de uma vez A bola vai rolar pro segundo tempo Já o Juninho vai explicar aí O que que ele entende Que o Doriva Tá querendo Pode ser agora, Juninho Vem o Jefferson Na velocidade Acreditando aqui na esquerda O Eric Foca tá solto Ele não viu Deu um passe pro Vitinho Tem condição Eric Foca tá livre Vitinho Bateu pro gol Que golaço Do Barra Mansa Que nada O Vitinho se garante Dominou Percebeu O Martin Silva Um pouco adiantado E aí Soltou Um sapato de canhota Na gaveta Do goleirão do Vasco Que golaço Do Vitinho Que curva Sem chance pro goleiro O Barra Mansa tá na frente Juninho Tem azul Marcinho A marcação em cima dele Tirou bem dali A zaga do Barra Mansa Mas tem uma falta marcada E o Barra Mansa De promessa de chegada De alguns jogadores De uma reformulação No elenco No meio do campeonato E um time que quer ganhar Mas ainda sem ser brilhante Sem ser criativo E por isso vem sofrendo Mança jogando no campo de ataque Apertando a saída de bola do Vasco Vitinho Saiu a bola Os torcedores mais impacientes E saindo o Vaia Essa bola não saiu não Mas só vamos ter uma noção Se foi boa ou ruim No final do campeonato É isso aí Quem viver verá A marcada falta em cima do Marcinho Tá Foi marcada pelo André Inclusive Marcou bem Partindo junto com o Aldrin Lá pela direita Aqui na esquerda Pede a bola do Vitinho Bola pro Iogo Leva uma trombada do Lohan E a falta tá marcada A favor do time do Barra Mansa Com cartão amarelo pro Lohan Ele corta Uma jogada de contra-ataque Bem rápida Bem positiva Da equipe do Barra Mansa Ele foi pra matar o jogado Então o cartão se justifica Hoje Globo A gente se liga em você Aumenta o nível de concentração Todo mundo tá disputando posição Disciplina Pelo menos nos primeiros dias E muitas vezes A gente já vê resultados rápidos A gente não vê uma sequência De bons resultados Volta pra ele Agora num fogo danado Ele tem que dividir a jogada Ali com o Júlio dos Santos E a bola é do Barra Mansa É um bate e rebate Sinceramente eu nem lembro Em quem bateu por último Tá brabo ali o Rafael Rafael Silvan no hábito do jogo Deu uma enquadrada em todo mundo Ali quem manda sou eu É bola do Barra Mansa Pronto e acabou Aí o Bernardo Gosta de bater de longe Achou espaço pra isso Adiantou demais a bola Chamou Essa falta hein Marcílio Não sei não Pra não ter dúvida Pra ver de novo Marcílio Colocou a bola na frente Teve uma chegadinha por trás Mas acho que dobrou o joelho Você que vai dizer Marcílio É mas foi falta Eu marcaria a falta Ele dá uma trançada Na perna do Bernardo Eu marcaria Três posições A falta do Bernardo O Bernardo tá arrumando problema E o Doriva já fez as três alterações Agora só resta pedir calma Falta feia do Bernardo hein Marcílio Ficou de graça Não ter levado o cartão De novo ficou ali Seu dobraço pra tudo que é lado Entre ele e o Thiagão Aí o André Duarte Sofre a falta do Guinhaçu Falta marcada Tá no chão André Duarte Globo a gente se liga em você Sandal Nova fórmula Fácil de espalhar Substituição Não entrar no jogo como esse E eu acho que o Doriva Poderia ter arriscado hoje Já que o time não vinha bem Tá deixando o Barra Mansa Aí na frente Aí o Bernardo fazendo o cruzamento Thiago Leal É gol do Vasco Silva com o seu Moicano De Moicano pra Moicano De Bernardo pra Rafael Silva Cabeçada de costas pro gol O Thiago Leal ainda mete a mão na bola É difícil É aí que o time precisa do torcedor mesmo O ambiente em São Januário É outro agora Aí a falta marcada em cima do Júlio dos Santos A pressa dos maqueiros do Vasco Aí vai o Ney Ih, pancadaria Pancadaria ali no meio Vamos ver se o Rafael Silvano viu E é uma bola parada Onde o time é muito eficiente Agora o árbitro chama, Renato Pelo jeito foi avisado que houve a pancadaria No lance anterior Estão expulsos os dois Certamente ali pelo aparelho de comunicação Aí você vê mais uma vez a pancadaria Soco pra lá, pra cá, pernada Não pode, né? É feio demais isso Não tem alternativa Alguém avisou, avisou bem Olha ali A lente de aumento pra não ter dúvida Tem nem o que falar André Duarte e Bernardo Justamente expulsos Está certo Não tem nada Está certo o Rafael Silvano Ferreira da Silva Mais correto ainda quem o avisou Em profundidade Júlio dos Santos Em cima do Wallace A falta está marcada Globo, a gente se liga em você Misa também, né? Aí o Anderson Salles Pra jogar a bola na área Passou por todo mundo Não passou Está no lado Não está valendo O Thales foi direto lá na André A reclamar Marcília O lance é a gol Marcília, quem toca na bola É o Leandro Teixeira Isso muda alguma coisa no lance? Muda Muda porque ele vai ao encontro da bola E chuta a bola Que vai pra trás E aí ele dá a condição de jogo Com o Marcinho Confirmou a marcação, Marcília O Arthur confirmou a marcação Você vê de novo aí É o Leandro Teixeira quem bate na bola E depois o Marcinho completa Porque o lance original O Marcinho estava em posição irregular Quando da cobrança da falta Dá pra se ver Ele é avançado Só que No meio do caminho O jogador do Barra Mansa Chuta essa bola E chuta pra trás Aí muda o lance E aí Passa a ser Nesse momento É que passa O árbitro Olha ali Passa a valer daí Exatamente Vasco 1 Barra Mansa 1 Barra Mansa vai heróico Se defendendo Dois jogadores Já saindo com câimbras Não tem mais tática Não tem mais organização Não tem nada Jogar a bola Mais perto possível do gol E aos poucos Vai encaixando E vai conseguindo entender Os companheiros Fica pro próximo jogo Viu Juninho Porque esse já acabou Termina Vasco e Barra Mansa Em São Januário E termina empatado Um para o Vasco Um para o Barra Mansa Com reação Da torcida do Vasco Em São Januário A torcida Que veio ver uma vitória Veio um empate Tá aborrecida Vamos ouvir o torcedor do Vasco Aí eu perguntei pra ela Se O que que ela tinha dado Porque eu não sei Quem tocou na bola ali Que desviou Se foi um jogador nosso Ou se foi um jogador deles Mas é difícil Você não ter Ali O Acesso às câmeras ali Pra gente voltar Pra ver o lance na hora Não vou colocar a culpa nela Talvez ela também Pode ter acertado Mas se ela errou Ela prejudicou o nosso time Foi o jogador Do Barra Mansa Que tocou na bola Então teoricamente Não estaria impedido Então e agora Como pra quem Que nós vamos reclamar Porque não podemos falar Nem de federação Não podemos falar de ninguém E aí Se falar Nós vamos ser punidos Então vamos dar os parabéns Pra ela Por ter tirado Três pontos nossos Sem chudão Mas só no jogo Não estaria o trono na Globo Uh!